Esse é um dos maiores coisas que eu já vi acontecer na indústria em relação a jogo vazar, basicamente. O que que tá acontecendo, né? O jogo do Wolverine e da Iso Mania que game simplesmente vazou na internet de uma forma assim, absurda. Lembra do vazamento do GTA 6? Então, esse aqui é muito pior, tá? Tudo bem que não é um jogo hypado com o GTA 6, mas em quesito vazamento, esse negócio aqui é muito pior, muito mais massivo e, cara, vocês vão entender aqui o nível do negócio que aconteceu com Iso Mania e com o jogo do Wolverine, tá? Deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vamos comentar aí sobre isso. Bem, acontece que alguns dias atrás a gente teve um vazamento bem soft ali, acho que foi uma imagenzinha do Wolverine, né? Que até a galera ficou falando, nossa, esse estilo de câmera que a Playstation sempre tá fazendo agora, né? Aquele over the shoulder e tal. Só que o que que acontece? A Iso Mania aqui, ela tinha sido ali, é, raqueada e, tipo, é o vírus chamado ransomware, né? É um tipo de vírus que criptografa os seus dados, então, tipo, o cara que faz isso, ele consegue esses seus dados E se você não pagar, tipo, acho que eles pediram 2 milhões de dólares, alguma coisa assim, se você não pagar esse valor, né? Eles simplesmente não devolvem seus dados, você perde seus dados, na maioria dos casos, mas como a queda de uma empresa muito gigante, né? Esses dados ficaram comprometidos de vazar. E, de fato, isso aconteceu. A Iso Mania aqui não pagou os 2 milhões e os hackers foram lá e soltaram quase 2 teras de dados dos jogos, informação interna da empresa E muita coisa, tá? Saiu, tá? Então, assim, é um vazamento massivo. Porque no GTA era vazamento de imagens, de trechos de gameplay. Aqui não. Aqui são arquivos, são projetos, são, assim, informações de desenvolvedores, dados de desenvolvedores A linha de lançamento da Iso Mania, que a gente já sabe tudo que vai ser Iso Mania aqui até 2030 E, cara, é muita coisa, né? Vamos começar, sim, pelo Wolverine, tá? Porque não vazou só coisa do Wolverine O Wolverine vazou, por exemplo, todos, basicamente, quase todos os personagens do jogo E quem vai atuar e representar aqueles personagens Então, se você procurar, você vai encontrar a lista de todos os personagens que vão estar dentro do jogo do Wolverine Isso é só o básico, tá? Então, tem ali os personagens, eu não vou mostrar, óbvio, nada aqui Porque não pode, né? Esse tipo de coisa é totalmente legal Eu posso falar, mas não posso mostrar nada Então vazou, tipo, rosto de personagens Vazou informações do jogo, tá? Mas não só isso, né? Vazou gameplay do jogo Vazou a gameplay inicial do jogo, que parece inicial ali, né? Que o personagem sendo controlado no começo do jogo Vazou combate O estilo do combate O combate com mais de vários inimigos Combate com um tipo de inimigo Navegação pelo mapa Tá? Vazou tudo isso aí do jogo E assim, o jogo é o que a galera viu ali na print, basicamente Assim, resumo grosso É um God of War Com um Uncharted, basicamente Então você tem elementos ali de escalar, pelo visto Você tem o combate Câmera muito parecida com o do God of War Ela se comporta de uma forma quase que idêntica ali Pelo que a gente pôde perceber Tá? Claro, adaptando ali a jogabilidade do Wolverine e tal Mas é bem parecida Nesse estilo de jogo, tá? Aqui no PSBR, por exemplo Eles listaram algumas coisas Não vou dar spoilers de história nem nada O jogo tem aproximadamente 15 horas de gameplay Vai ser em terceira pessoa A classificação ali, né? Mais para 18 Lançamento previsto ali até 2026 Então, tipo, tem chão ainda para o Wolverine sair Vai ter modo 60 FPS E vai ter também Até o idioma vazou PTBR Vamos ter PTBR estilo O Marvel Spider-Man 2, tá? Então, essa é a decisão de informações do Wolverine Só que o negócio é pior ainda Porque aqui acontece No meio do vazamento desses dados Aparentemente Tem build do jogo O que isso quer dizer? Que se o cara Se as pessoas, né? Que tem agora acesso a esse vazamento Tiver um kit de desenvolvimento do PS5 É possível rodar o Wolverine E jogar a build do Wolverine Né? Não sei quanto incompleto está essa build Aparentemente esses dados são do ano passado É óbvio que não é o jogo completo Mas tem uma build jogável Como se fosse tipo um beta Um alpha Uma demo Jogável Do jogo do Wolverine Cara Isso daí é um nível Muito acima do GTA Por isso que eu falei É surreal Né? Então A gente tem possivelmente Uma build jogável Que, cara Eu estou gravando esse vídeo aqui É... Vai dar 3 da manhã E esse vídeo vai sair Umas 9, 10 horas da manhã Provavelmente Esse vídeo aqui Pode estar até datado já Pode ter já muita coisa ali Além do que eu estou falando aqui Porque é um negócio Que acabou de acontecer E é muito Muito dado mesmo, tá? Então assim É... É um vazamento muito pesado Porque a gente pode ter até O jogo jogável ali Na mão dos caras Uma build do jogo, cara Então foi um negócio muito Eu acho que não teve algo desse nível Quando a gente falou do GTA Foi surreal também Mas desse nível Do cara conseguir pegar A build jogável desse jogo Que é de uma empresa grande É algo muito complicado Mas não só isso Vazou também Todos os lineups E projetos Da Insomaniac Games, cara E... Consequentemente Vazou coisinhas De outros jogos Né? Vazou, por exemplo Né? É... Lançamento De um jogo do Venom Que vai sair Em 2025 Vazou, né? O próprio jogo do Wolverine Que tá com a data prevista Pra 2026 Claro que essas datas Podem mudar, tá gente? Vazou aí Homem-Aranha 3 Tá? Isso aí Acho que a gente esperava Que teria, né? Óbvio Mas lá pra 2028 Vai ter um novo título De Ratchet & Clank Lá pra 2029 E vai ter aí Jogos do X-Men Que, né? Quando eu vejo o jogo do X-Men Que eu já penso Jogo como serviço Não sei se vai ser, tá? Inclusive, né? Tem boatos aí Que esse jogo do Venom Por exemplo Pode ser uma DLC Ali que vai vir Que foi até que eu imaginei Tá? Do... Do jogo ali Do... Do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha 2 No caso É... Então Cara Não só isso Como os planos De todos os jogos De Soul Mania Que vazaram E também Vazou coisas até Do Ratchet & Clank A princípio Que são dublagens Bem primordiais ali Conceitos de artes Tem gente falando Que tem até Builds do Homem-Aranha 3 Ou do Venom Que vai sair Jogáveis também Então pode ser Que tenha gameplay Desses jogos Vocês estão vendo Que o nível É um negócio Muito Muito surreal Mesmo Tá, gente? Assim Beira um negócio Absurdo Isso aqui Que aconteceu É... Assim É falta Muita falta De segurança, né? Do... Da empresa É... Eu... Sei lá Eu não sei se O... O quão seria Benéfico Eles pagarem Esses 2 milhões Pra resgatar os dados Até porque Você não tem Essa... Essa segurança Se você pagar Você vai receber Que não vai vazar Né? É palavra Do cara Que fez isso O que já Por si só É um negócio Complicado E a gente já teve Empresas sendo atacadas Acho que a CD Projekt Aconteceu isso também Mas não foi nada Nesse nível, né? Da gente ter Até build jogáveis Do game Mas, cara Vocês já sabem A line up dos jogos Tudo que vai sair Todos os jogos Que vão vir Como é que tá Mais ou menos A gameplay Do jogo do Wolverine O que esperar Enfim Eu se eu fosse A... A sua mania Que eu já mandava Um trailer Já mandava Alguma coisa Que é pra dar Aquele pump Igual o GTA, né? O GTA saiu O trailer Os caras já liberaram Vazou Libera logo Mano Faz um trailer Mais rápido possível Mostra trechos Inicidades de gameplay Porque aí Você já perdeu muito Já não sai perdendo tanto Mas, cara É louco É louco Acho que eu nunca vi isso Esperem por mais Que provavelmente Vai ter mais coisa Saindo aí na internet Talvez Mas basicamente É isso aqui O vídeo, tá gente? Espero que vocês tenham gostado Fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo popô Até a próxima E tchau, tchau E tchau